Bom dia, minha gente! Como é que vocês estão? Estão todos bem dispostos. Nós estamos bem dispostos, graças a Deus. Vamos agora numa volta, é mais o Artur, não é Artur? Artur vai levar a vacina, que é a última garota para ter levado ali na Artur, quando pôs os ondozinhos e tudo, mas eu vou discutir, tanto faz da minha parte, uma parte das enfermeiras. Ele vai levar até a vacina e nós os dois vamos cortar o cabelo e ele vai fazer o CBI de novo, que já está aqui de cote. Mas eu vou estar aqui de novo. Feito mais lá nas capeiras e firme mais qualquer coisa. Bom dia, minha gente! Como é que vocês estão? Estão todos bem dispostos. Nós estamos bem dispostos, graças a Deus. Vamos agora numa volta, é mais o Artur, não é Artur? Artur vai levar a vacina, que é a última garota para ter levado ali na Artur, quando pôs os ondozinhos e tudo, mas eu vou discutir, tanto faz da minha parte uma parte das enfermeiras. Ele vai levantar a vacina e nós os dois vamos cortar o cabelo e ele vai fazer o CBI de novo, que já está aqui de cote. Feito mais lá nas capeiras e firme mais qualquer coisa. Pronto! Estamos aqui a montar o precepto, o Artur está a lei, já levei a vacina, já fomos o cidadão e vamos agora para a cabeleireira cortar o cabelo e em mazel. Aqui nas capeiras, meteria as capeiras e igreja, vou ficar aqui mais um pouco a perto. Então, minha gente, que me falhei em surpresas ontem e onde há agora, aqui já está mesmo. Isto é uma caixa de papel. Eu vou recortar o papel e vou começar a abrir. Eu não sei qual é a parte de baixo e a parte de cima, porque isto está tudo isolado, mas não dá para ver realmente qual é a parte de quase outro que pode abrir aqui, mas não faz mal. Se tiver, ao contrário, vou-lhe cortar na mão para poder tirar. E aí o que vai. Nós devemos passar essa met gathering. Você deve serтерpizing. Vou passar em lá. Vamos passar o número 3, ok? Não é preciso, não é bom, se pode só fazer um choc, para abrir um pouco de caixa. O que é isso aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E depois, como a faca fazer um vídeo, você deve ter um pouco de fixo para você. Vamos lá. Tira as mãos ali, senhor. Não quero colocar a faca muito para dentro. 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 Há uma coisa que nunca vai levar. Não quero colocar a faca muito para dentro. É muito bom. E aqui vamos pegar a faca muito para dentro. Agora vamos lá até agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu já sei isto que está aqui, e é para reitar. Pronto, quem não quer filmar isto aqui, isto é uma coisa que pertence a reitar. Pronto, vamos começar a tirar isto aqui. Ah, aqui uma embalagem de rosto de papel higiene, que são. Vamos fazer as coisas mais fáceis. Ó, grande garrafo. Estão aqui shampoos de ovo. Estão aqui dentro de dois. É de banho. É de banho. Dovo. Os galafos são muito bons para ovo. E os parguês. E os parguês, mas não são grandes. Olha, sabe o que é? Pratos de plástico. É, 50 pratos de plástico. Sabe o que é para as súpas? Isso é para as súpas dos espíritos. Aqui vai estar aqui. Exatamente. Exatamente. Um pouco distante. Vamos aqui um saco. E não sei isto aqui é. O resultado que vou ser para baixo. O material não foi bem ao contrário, mas... Não sabemos qual é a parte sem e a parte de baixo. Para estar aqui dos lados. Maravilha. Vamos lá para as surpresas. E onde vamos ter. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Mas eu creio que essa é a água boa. Vamos lá. 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 Vamos lá? Vamos lá. e tipo lavar a gemensão que o soltar a produzir os agitores mais um pouco mais Olha o espaço todo, mais um de pênis, o meu fome até aqui à esquerda passando um cigarro e escovas dos dentes, isto é pasta de dentes, colgou-te. Isto é uns shorts. Isto é pazinhas para o frango para matar as mosquenhas. Isto é mais da de inverno, se tiver alguma coisa. Não, mas não é muito mexido para... Isto é bonitinho dovo. Isto está se vendo para cá. Está se vendo. Mas está direito, está direito a perceber tudo. Estamos aqui umas cartas ou não sei para cá, mas está aqui. Isto é bom. É bom. É bom. Tudo bem, mas... Isto é que deixe-me se encerrar doce. E aí Eu vou os olhos Eles são um macarrão Mh as escolar Esses meus amigos Esses são os amigos É sim Ação Esses meus amigos É uma vez que eu não gosto, que não se calguei. Não é bom! Está aqui esta bandeja zen. Está bom para pôr aperitivos agora para o Natal? Gira! Vamos aqui mais uns shorts. Você não diz aqui uma? É a ganga levada. Levadar, não tão curto. Está esbranquiçado. Não dizia o nome. O nome é agora. Não sei qual o nome está aí. Mas esta é a parte de baixo. Isto é um paninho de cozinha. Isso é muito bonito. Não é só um paninho de cozinha. Mas se não tem minutos de dom, é homem. Hum hum. Isso é um paninho de cozinha. Você não tem que fazer esta carreira? Não sei, está. Mais material. Um pequeno material escolar. Cadernos, lápis de cor, paralapos, brochas. Ah, estão aqui. É vermelho, preto e azul. Ah, tudo aqui. Aqui lápis, paralapos, brochas, cadernos. Que moçãs, porque eu fiquei louco. Ó, metes aqui para aí e puxo. Oh, tão giro, essas cores de staples. Ó, grandes cadernos, são bons esses. É de matérias. As recargas, mostra. As recargas. As recargas. Isso é aquelas capinhas de vapes. Espera ali, espera. São dois caderninhos mais pequenos. Mas são bons, não é mesmo? Estes dois. Tudo é bom. Já tem um ramo de calor. Eu não sei o que é que está aqui. O que é que diz aqui? Senhor Isabel, isto é velas de baterias. Ah, as velas de baterias. As velas de baterias. As velas para o Espírito Santo. Olha o que está aqui, ó. É as velas para o Espírito Santo. É as velas para o Espírito Santo. Eu não vejo nada, filha. Deixa eu ver. É. Partilharanja. Partilharanja. Ah. Isso é... Copos para o Espírito Santo. Ah, os que estão bem. Ah, os que estão bem. Copos de... Copos de pegan. Defende. Olha, isso espera. Isso é copos de plástico. É, copos de plástico. É com os copos. Copos despertáveis. É. Ah, sim. Estes aqui na caixa. Isto está aqui porque é para vós. Estão mais alguma coisa para não estar a dar de mão. Ah, é muito mais. Isto é pimenta. Ah, é pimenta. Ah, é pimenta. É pimenta. É massa de pimenta. Massa de pimenta. Massa de pimenta. Estão bastinha. Estão boa. De vigor. Espera, mulher. Oh, isto tem o tomate para fazer com o espaguetes. Isso é nestes cuíque. Isso é nestes cuíque. Cacau em pó. Family size. Tá muito familiar. Oh, chá de cabelo. Mais um chá de cabelo. manila sem perfum? eu sou daimonde temos aqui mais um paninho você quer pão de leus? não beleza veio mais um? e aqui está, tem que dormir aqui para coberperante estamos aqui mais subnotes de homem e espera isso é marachino cherries você acha que é cereja leite condensado mais leite condensado mais leite condensado mas é de qualidade milho, doce sete matos, matos, polpa isso é um mix de vegetais cenoura, feijão, grão de brilho, comida a gente diz aqui que é jardineira é jardineira, mas imigual se acha que é salsa é picada, eu vou aceita é ervas aromáticas é ervas aromáticas eu vou deixar o meu livro, eu vou deixar o leite 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 mais um filme de senhora Sexy Secrets mais um filme de graça vamos colocar para trás feijão vim vim vaze 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 ae ideia do nem não 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 mas de irmão É muito bom porque tem uma receita do jeito. A receita do jeito. É muito bom. Essa é a necessidade. É uma receita. Olha, eu vou fazer uma receita de palmas livres. Vou fazer uma receita. Vou fazer um pouco. Isto é com os boulos já preparados. Isto é bom. Gosto deste boulos assim. Massa. Isto é mais tomate em pulpa. Isto é muito bom estes tomates assim grata. Mais um boulogual. Aqui também tem um boulogual de vanil e de banho. Qual é este caca? Veio ou não? É assim. Deixa eu dizer um relou. Não entendo um paninho. Vamos testar. Vamos testar. Olha é bem este. Você está fazendo a mão para não testar. Não sei. Está fazendo a mão para a mão? Está fazendo a mão. É para a mão. Você está fazendo a mão testar? Estou fazendo a mão testar. Mãe curte-me gosto. Verde troca. guarda-nobes de papel mais uma senha o que é isso? a rua, colorina colorina não, não, é jazmine jazmine branca não, é só o nome isso é jazmine interna não, é só mais você tem coisas que não se pode mexer como é? castiçais castiçais castiçaleiras castiçaleiras ah estou recém você está recém Torre quem é essa? Isabelos, é da sua Isabelas Macarrão Açúcar Mais açúcar Mais açúcar Vamos a ver se o que é que está aqui Isto é branco Isto é cortinoso As cortinas estão lindas É cortinoso Benjamim Benjamim Isto acho que é as cortinas Que é para pôr naquela coisa Que é para tirar as sortes Ah sim As que peguem para aí Estão lindas Acho que sei isso também Se não for Estão lindas Aqui mais ou menos Elas são pesadas, são fortes Estão lindas Estão lindas Estão lindas Eu pensava que era Era de frente Mais uma caixa Vai que aí? Bota para baixo Andä Estão lindas Se cam một Estão lindas Andrew se você desiste e vai soar o que eu acho eu tenho que ir embora ela vai ficar com a mão ela vai ficar para a minha cabeça ela vai ser mais quando você não vai dar a boca Eu acho que é igual ao verdeiro. É igual ao que eu gostei, mas a vestir? É igual ao que eu gostei. Não me posso fazer os biquinhos? Eu acho que é o papá agora. Corta o vidro aqui. Isto é uma chave na zainha. São bonitas. Só eles já têm lágrimas. Vou estar por aí, cuidado para se não partir. Isso é leu, se eu caio no chão. Estes paralelos. Temos uma coisa aqui para não partir, cuidado. O que mais é? Este é uma camisa. É um vestido, é um vestido. É um cacão, não é? Não é, um cacão é com calças. Porquê é esse? Porquê é esse? Porquê é esse? Aqui mais é. Só que você mais é pobre, amor. Você traz fora de dentro e tudo. Você até pode. É bonitas. É bonito. Mas é bonito. Todos são bonitas. Todos são bonitas. Aqui, eu tirei a senhora dos ovidos, que é os cotonetes. Deixa aí, amor. Deixa aí. Deixa aí, deixa aí. Tem coisas que eu te vi ai para não partir. Estou na camisa. Estou na camisa, vã. Estou com vestido? Com vestido de cima. Sim, é bom. É um vestido de criança. É isso aí. Ah, estamos aqui um venido congelado. Não tem problema. Não tem problema, não tem problema. É plástico. É melhor para ficar no chão, não parte assim em todo mundo. Ou de vidro e logo para partir. Mais uma camisa. São vestidos. São vestidos dessa mão. São vestidos palitos. Ah, são palitos. Deve ser na ciência de palitos. Sim. Estamos aqui mais um congelado igual. Igual, igual ao outro. Não cabe, não pode ser quase duas mãos se fosse aberta que havia só por lá. Não cabe. Estamos aqui umas calcinhas paliças. Elas são boas que eles estão aqui. São muitas essas calcinhas. Olha bem. Basta a gente vai passar. A pessoashopou, por favor, assim, não vai deixar essa palatória. Vamos lá. 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 Não é fácil, não. Já dá para me chegar. Vamos aqui umas sapatas. Não sei para cá, mas... Vou te beijar, Susana. Já precisou? Um cisne. Um cisne aqui. Dois cisnes. Um, dois, três cisnes. Não. Ah, deixe-me olhar. Está bem, eu fico quietinho. É que linda joga. Não, não, não. Serve bem. Serve bem, mas serve bem bem. Fica sempre frascada aqui. É pesadíssimo. Mato doutor com isso, porque se não cair no chope, eu não parto. Aqui. Aqui, papá. Aqui, não. Não é, não. É que dá para contar um... Não, não é? Não, não. É o nosso, é o Mato e só que é. Não, não. Acho que é... Tires de mim, que é só. É o coque. É de coque. É de... É o melhor para a colar. É assim que fica... Eu não sei. É de coque pra isso. O que é o Mato? É de coque. É desse que eu sou. Tome aqui para beber. É de coque. Tome aqui para beber. Tome aqui. O que é que está aqui? Não sei, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É, progress frio, é isso. Isso é um aqui, a casa, a sinta casa. Não sei. Não sei. Não sei. Isso é uma sinta, mas não sei. Não sei. Você tem que ver se ver. Não sei. De febre. Ok. Isso é um papel, isso é um plástico, meu nome é um plástico. É isso é um plástico. Isso é um plástico. Isso é um plástico. Nós vamos lá botar um papel. Uma coroa. Um pé um cá. Um só. Um só e um pouco. o que é isso eu tenho aqui que me nome José 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 Tchela Turca 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 o que faz-me ser com a guichada tudo ao dia mais manjericão mais um garrafo é tão bom manjericão não é? é um tamper italiano mais um tamper para espalhar eu acho que é para mamãe eu acho que é para mamãe estou com uma camisa para ganhar para rita para rita oh mais pelinhas de bebê pelitas um 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 um